Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert tem informações pra gente das oportunidades de emprego agora na Casa do Trabalhador. Oi, Albert, quantas vagas pra esta quinta-feira? Oi, Ana, são 86 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho. Vou listar aqui algumas, né, algumas vagas que estão disponíveis na Casa do Trabalhador aqui entre as vagoas, como ajudante de açougueiro, ajudante de obras, armador de ferragens na construção civil, atendente de padaria, auxiliar de torneiro mecânico, tem chapeiro, faxineiro são 10 oportunidades, mecânico de veículos, tem também oportunidades pra operador ou operadora de caixa, são 9 oportunidades, pedreiro são 15, repositor em supermercados, servente de obra são 15 e soldador são 2 oportunidades. Portanto, se você se interessou aí por algumas dessas vagas, vá até a rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui entre as vagoas, é aberto todos os dias das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha pro horário de almoço. Tem um telefone também que você pode ligar pra você tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938, ou você pode baixar no seu celular aí o aplicativo da Fontrab, que é o MS Contrata Mais, que dá aí agilidade pra você ser atendido aí com horário marcado, e além, dá pra você saber as oportunidades que tem não só aqui entre as vagoas, mas pra alguns municípios aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Portanto, são 86 oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho, da casa do trabalhador aqui entre as vagoas. Mato Grosso do Sul